A série Por que Filme X é uma obra-prima é uma série que eu criei no início do canal pra explicar, falando de narrativa cinematográfica, por que alguns filmes clássicos, alguns filmes de outras décadas, devem ser vistos hoje em dia e considerados obras-primas. Eu já falei de Aurora, já falei de Blade Runner, já falei de Os Guarda-Chuvas do Amor, de Eles Não Usam Black Tie, e hoje eu vou incluir a essa lista, e todos os outros vão estar aqui embaixo, no link na descrição do vídeo, Nascido em 4 de Julho, que é um filme de 1989, dirigido pelo Oliver Stone e protagonizado pelo Tom Cruise. Quem conhece o cinema do Oliver Stone sabe que ele é, claro, um ativista político muito assintoso lá nos Estados Unidos, um ativista de esquerda, e os filmes dele, muitos dos filmes dele, acabam sendo filmes que defendem um ponto de vista, e que usam, de maneira muito inteligente, a narrativa cinematográfica, a gramática do filme, pra desenvolver os seus temas. Por isso que eu vou chamar aqui, o Nascido em 4 de Julho, de um filme dialético. E o que seria um filme dialético? É um filme que coloca uma tese contra uma antítese, e do confronto entre essas duas metades, vai nascer a síntese que o filme tá defendendo. E aqui, Nascido em 4 de Julho, esses dois argumentos aparentemente antagônicos, vão ser organizados de uma maneira muito óbvia e muito estruturada, muito planejada pelo Oliver Stone, através de uma estrutura do roteiro que é dividida em duas partes, e essas duas partes acabam sendo quase que simétricas, no sentido de se espelharem uma a outra e se confrontarem o tempo todo. Então, tudo que você vê na primeira metade do filme, você vai ter planos gêmeos, você vai ter cenas gêmeas, você vai ter situações que, sendo comparadas com aquela situação semelhante que a gente viu lá na frente, vai colocar em xeque não só a ideologia do protagonista, não só onde ele tá querendo chegar, o que ele tá querendo fazer, quais são as ambições de vida dele, como também a nossa visão sobre ele e sobre a América, sobre os Estados Unidos, que é sobre o que o Oliver Stone tá querendo falar e sobre o que ele normalmente fala. E eu não tô falando só desses espelhos, dessas cenas gêmeas, que são um pouquinho mais óbvias, como aquela que abre a narrativa, que mostra o protagonista junto com alguns amigos na infância, brincando de guerra na cidadezinha onde eles moram, ali numa região mais afastada, mais de floresta, e que é claro que tem uma inocência, que tem uma alegria, que tem um tom de brincadeira que vai ser contrastado com o horror que o personagem vai experimentar na Guerra do Vietnã. Mas também de algumas comparações mais complexas, mais sofisticadas. Ali no começo do filme também, na sequência de créditos iniciais, a gente vai ver uma parada de 4 de julho, então são aqueles desfiles americanos, em que o orgulho americano tá muito latente, as pessoas levantando bandeira, as pessoas comemorando, a céu aberto, com o sol, ou seja, nada de novo, a gente já sabe que o americano era daquele jeito, e o Oliver Stone tá mostrando algo, uma cena comum do dia a dia da vida americana. Porém, de uma maneira um tanto irônica. Se você prestar atenção, a fotografia do Oliver Stone nessa cena, é uma fotografia mais cinzenta, mais entristecida, mais desaturada, e que além disso, traz uma fumaça que cobre aquela visão. Então a gente olha aquelas pessoas desfilando, as outras olhando, comemorando, comendo junto com a família, tendo um feriado feliz juntos, né? O típico American Way of Life. Mas há uma fumaça que nos separa do que tá acontecendo. E esse tipo de evento norte-americano, de parada, de desfile, vai se repetir em outros momentos do filme. Tem um deles que é, mais ou menos no meio do filme, que é uma parada de 4 de julho de novo, em que o personagem do Tom Cruise já voltou da guerra. E se vocês prestaram atenção, é claro que isso é uma cena gêmea, e que vai ter alguns contrastes ali, não só do momento de vida do protagonista, como também de narrativa, de câmera, de fotografia. Então, ao invés de ter fumaça, agora sim a gente vê uma cena ensolarada, a gente vê uma cena que realmente tem as cores mais vibrantes, porém, o Tom Cruise, que passou de espectador pra desfilante, ele tá desfilando no meio de outros personagens, que também perderam parte importante da sua funcionalidade física na guerra. Então, tem um tom agridoce de comparar, né? Mentalmente a gente faz essa comparação, mesmo que não seja consciente, no seu subconsciente, essa cena te lembra da anterior, e você começa a pensar, mas será que valeu a pena esse patriotismo todo? E eu falei da parte física, porque o Tom Cruise vai pra guerra, ele perde os movimentos da perna, ele sofre o cão pra se recuperar, e o Oliver Stone também vai trabalhar isso de uma maneira muito visual. Então, lembra da questão da narrativa, que é dividida em duas partes, e que tem duas partes que são simétricas? Na primeira metade do filme, a gente vai ver o Tom Cruise correndo, a gente vai ver o Tom Cruise lutando, ele luta, luta livre, a gente vai ver o Tom Cruise fazendo várias atividades, que demonstram o vigor físico dele. Imagina, ele é um cara de 17 anos, que tá no auge do seu vigor físico. E a primeira parte do filme deixa isso muito claro, mostra um personagem que tá realmente estourando, que é bom em esportes, que é forte fisicamente, e é claro que isso vai aumentar o impacto das cenas que a gente vai ver depois, dele fazendo fisioterapia, dele tentando andar, do sofrimento dele pra conseguir se manter em pé com as muletas, e o filme tá fazendo isso, mais uma vez, através dessa dialética, desse confronto de tese e antítese. Ainda na questão dos eventos populares, que vão percorrer a narrativa, a gente mais lá no final do filme, vai ter um outro evento, que é, na verdade, uma manifestação de estudantes, contra a guerra do Vietnã, que foi algo que marcou a década de 60, principalmente o finalzinho dela. E o Tom Cruise, ainda não 100% convencido, de que o irmão dele tá certo, e de que a maioria daqueles jovens que estão sendo contra a guerra, e, na cabeça dele, contra a América, contra a liberdade do país, que defende os valores nos quais ele acredita, vai testemunhar cenas de brutalidade da polícia. E essa brutalidade policial vai produzir fumaça, e essa fumaça vai nos lembrar daquele 4 de julho, lá do começo do filme. Então, prestem atenção como há uma semelhança muito grande visual. A gente vê, mais uma vez, uma fotografia dessaturada, uma fotografia cinzenta, com muitas pessoas reunidas numa manifestação, que o filme vai tratar também como americana. Então, lembra da questão da tese e da antítese? Ele vai comparar, confrontar essas duas manifestações, e vai questionar, isso não é tão americano, tão patriota, tão nacionalista quanto aquilo? E vai ter, mais uma vez, essa fumaça, cobrindo a cena, pra que a gente lembre, subconscientemente, do que a gente viu anteriormente, e faça esses questionamentos, que o diretor quer que a gente faça. E é interessante que o arco dramático do Tom Cruise, do personagem do Tom Cruise, que vai começar o filme como um adolescente idealista, e idealista no sentido de acreditar nos valores americanos, e vai se transformar, sentindo na pele as consequências daquele governo, que mandava adolescentes pra morrer em outro país, pra manter o status quo, e a aparência de liberdade e democracia dentro de casa, até se tornar um ativista, contra a guerra do Vietnã, e contra o governo americano, vai passar também, pelas expectativas que a família dele alimenta, em relação a ele, principalmente a mãe, que é representada, em duas cenas de novo, que são antagônicas, mas que são gêmeas, uma no começo do filme, outra mais no final, em que a família assiste discursos, de políticos americanos. No primeiro momento, a família está reunida, e assiste a um discurso do Kennedy, e a mãe faz uma previsão ali, esperançosa, de que o filho vai um dia ser um grande orador, que também vai discursar para o país, e mais à frente, a gente vê um discurso do Reagan. Então, o filme não está só comparando, falar, olha, esse é o processo pelo qual a América tem passado, nós viemos disso que é o Kennedy, pra isso que é o Reagan. como também reforçando o arco dramático do protagonista, porque a previsão da mãe também se confirma, só que ela se confirma de uma maneira diferente, de uma maneira irônica, que ela não esperava. Ao invés do filho produzir discursos, que são em defesa dos mesmos valores, que estavam sendo defendidos lá pelo Kennedy, no começo do filme, ele acaba discursando, no final do filme, mais perto da conclusão, ali do terceiro ato, a favor daqueles estudantes ativistas, que estão se levantando contra o imperialismo, contra os abusos do governo americano, contra aquela falsa sensação de liberdade, aquela hipocrisia, que realmente fez com que boa parte da nação defendesse valores antidemocráticos, desumanos, por tanto tempo. E se toda tese, confrontada com uma antítese, gera uma síntese, ou seja, gera uma conclusão, que é diferente da A e da B, mas que tem componentes das duas, o C que é resultado no final do filme, é um personagem que não tem mais aquela fé no país onde ele vive, mas é um personagem que se mantém nacionalista, que se mantém patriota, mas ele entende que ser patriota é sim se levantar contra o que o governo está fazendo de errado, é sim se posicionar contra a guerra no Vietnã. Ou seja, é sim militar, é sim se colocar do lado do povo, e não da propaganda política do governo. Eu sei que Nascido em 4 de Julho não é um filme tão popular hoje em dia, ele nem é considerado no meio cinéfilo, no meio da crítica, o grande filme do Oliver Stone. Eu tenho minhas dúvidas também, mas é certamente uma das obras-primas maiores da carreira desse diretor. Mas hoje é fácil assistir, eu quero que você veja o filme se ainda não viu, e venha aqui dizer o que você acha, você concorda com as minhas ideias, você concorda com a análise, acrescenta coisas também, você enxergou mais algum ponto, mais alguma questão que seria interessante discutir sobre o filme, coloca aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, curte esse vídeo, divulga para os seus amigos, fala para eles que tem alguém fazendo vídeos mais profundos, análises de cinema, e traz eles para cá também, clica ali no sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo, e é isso. Legendas por TIAGO ANDERSON